No início da manhã de hoje, uma operação de combate à pornografia infantil na internet no estado da Paraíba. Um homem foi preso. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e uma pessoa foi presa em flagrante. Com o detido, a polícia encontrou inúmeros arquivos de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Segundo o inquérito, os investigados eram suspeitos de usar programas de computador para troca de fotos e vídeos pornográficos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de posse e compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Somadas às penas, podem chegar a 10 anos de reclusão. Em coletiva, a polícia deu alguns detalhes. A faixa etária, em regra, e a gente ainda tem que fazer a análise mais aprofundada, mas isso eu vou passar dos crimes em geral. A faixa etária, em regra, não se sintam tão enojados como eu me sinto. A partir de 3 anos de idade, a gente tem exploração sexual. De bebês, de fato, bebês são explorados sexualmente, não só com fotos, como também com abuso sexual diretamente. Gira em torno ali até 12, 13 anos de idade.